Um alto custo para a aquisição de concentrado, milho e soja, não seria uma saída interessante a formação de alfafa para pastejo, feno pré-secado ou ainda banco de proteína? Acho que assim, a alfafa, Diego, ela é viável sempre. A gente já teve propriedades que a gente trabalhou com, teve colegas que trabalharam com alfafa, propriedades aqui no Paraná e em Santa Catarina, fantástico o uso da alfafa. O que a gente fazia? A gente diminuía o concentrado e fornecia a mesma equivalência em matéria seca de alfafa. Então, eu tirava dois quilos de concentrado e colocava dois quilos de alfafa e já aumentava leite devido à qualidade da alfafa, isso é fantástico. Porém, o que aconteceu? Os produtores, eles ficavam com um serviço a mais para fazer na propriedade e aí acabou matando essa parte do trabalho da alfafa. Eles acabaram optando por não continuar com alfafa. Essa alfafa que a gente tinha durava de dois a três anos na propriedade. Quando a gente olha os americanos, as fazendas americanas, norte-americanas, eles têm muito alfafa. No Brasil, tem uma região que eu vou ali, que é na região das Missões, eles têm muito alfafa. Roque Gonzales, 16 de novembro. E é uma região que não é um solo tão nobre assim. Só que eles aprenderam a cultivar alfafa. Eu vejo assim, é uma coisa de a gente aprender e cabe muito bem nas propriedades. Eu vejo assim, alfafa a gente teria que fazer um teste de semente, para ver se não tem questão de fungo de solo. A alfafa precisa de solo profundo. Solo que não inunde, não encharca. Então, a raixa de sistema adipular vai a mais de um metro de profundidade. A adubação com micronutriente, adubação com potássio, com fósforo, dá para fazer, é viável. Aí a questão basicamente é essa. Ela encaixa na propriedade, no quesito de mão de obra. Se encaixar, dá para fazer bem tranquilo. Tanto para pastejo, quanto para feno, quanto para secado. E a ideia seria essa, fornecer ali de 2 a 3 quilos de matéria seca de alfafa, no lugar de 2 a 3 quilos de matéria seca de ração. Se paga tranquilamente, é viável fazer.